O azul o esconde Ele foge do olho Dissolve no olhar O azul escapa Ele tapa meu olho E some no altar É a cor que mente É a dor que sente Colorido, ausente Presente no céu Não se pode mirar Por muito tempo Ele some no mar É sopro, é vento Pode ser a flor da lua Pode ser a cor nenhuma O azul é miragem É imagem de Deus Pode ser a flor da lua Pode ser a cor nenhuma O azul é miragem É imagem de Deus O azul esconde Ele foge do olho Dissolve no olhar O azul escapa Ele tapa meu olho E some no altar É a cor que mente É a dor que sente Colorido, ausente Presente no céu Não se pode mirar Por muito tempo Ele some no mar É sopro, é vento Pode ser a flor da lua Pode ser a cor nenhuma O azul é miragem É imagem de Deus Pode ser a flor da lua Pode ser a cor nenhuma O azul é miragem É imagem de Deus É o azul é miro É com a cor É o azul é miragem É um minuto